Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Natália e hoje eu vou falar sobre algumas coisas que muitas pessoas me perguntam, tá? O vídeo de hoje não é uma aula necessariamente dita das playlists que a gente tá fazendo nesse ano, né, de 2018. Eu tô concluindo e a gente tá seguindo com duas playlists, uma delas é o assunto repertório, né, que é uma das coisas que a gente tá trabalhando e a segunda é o assunto sofejo, certo? E hoje eu vou responder algumas perguntas que as pessoas têm feito, que têm falado, as pessoas me pedem pra falar sobre muitas coisas e hoje eu escolhi um assunto específico pra gente conversar, tá? Bom, uma das coisas que todo mundo sempre me pergunta, que me pede opinião é sobre testes, né? Todo mundo fala assim, Nati, como que faz pra entrar na USESP? Então eu vou contar um pouquinho, né, de como que funciona você entrar no corpo profissional, qual que é o processo que em geral a gente sofre, tá? Eu digo sofre porque é muito assunto, tá? Bom, então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que ter muito claro é saber se eu quero fazer isso com a minha vida, né? Se eu quero estudar música, se eu quero viver de música, se eu gosto tanto assim de música que eu vou poder ficar fazendo isso durante muitas horas do meu dia, né? Isso tem que estar muito claro pra você. Nati, como que faz pra ficar claro se eu gosto de música? Ah, é porque eu gosto de cantar, porque eu gosto de ouvir. Então, gostar de cantar, gostar de ouvir, não significa que você gosta necessariamente de fazer música como um trabalho, né? Então é bem importante a gente saber isso, tá? Saber música, fazer música como um trabalho, significa que você vai repetir 800 vezes aquela música que às vezes você nem gosta tanto, que você vai cantar durante vários dias seguidos a mesma música, né? Você vai ensaiar durante muitos meses a mesma música, que você vai decorar uma música que às vezes você nem gosta muito. Você nem acha linda, né? Você acaba achando depois de um tempo. Depois de tanto repetir, você acaba amando a música, né? Eu acho que é meio isso. Mas é bom se perguntar essas coisas. A segunda coisa que é bom a gente se perguntar é Eu estou preparado para estudar este assunto durante X tempo sem ter um retorno financeiro? Porque às vezes a gente estuda muito tempo uma determinada área e você não tem retorno financeiro imediato. Às vezes a gente fica aí dois, três anos sem ter retorno financeiro. Ou seja, eu tenho condições não financeiras, eu quero dizer. Ou seja, não é que você tem dinheiro guardado, você tem um pai que vai pagar para você. Porque eu sei que essa não é a realidade do nosso país. Mas a pergunta é, você tem como se manter durante dois ou três anos, pelo menos, sem precisar, digamos assim, do dinheiro ou do pagamento do seu trabalho musical? Dá para se manter? Dá para você trabalhar numa outra coisa e se dedicar à música também? Se você conseguir fazer isso, isso ajuda. Tá? Ajuda muito. É bom que, assim, às vezes a gente tem um pai, né, que paga, a mãe que ajuda. Enfim, mas digamos que você não tenha ninguém para te ajudar. Você tem que pensar sobre isso, tá bom? A terceira coisa que a gente tem que pensar quando a gente vai, né, dedicar a vida a isso, etc. É, quais são as áreas que eu tenho dificuldade, né? Quais são as matérias que eu tenho mais dificuldade? Às vezes a gente demora para identificar, né, isso. Mas a gente tem que ter isso claro. Eu tenho mais dificuldade com afinação? Eu tenho mais dificuldade com a memória? Eu tenho mais dificuldade com percepção? Eu tenho mais dificuldade com harmonia? O que eu tenho mais dificuldade? No momento que você identificar as matérias que você tem mais dificuldade, você tem que atacar elas e, tipo, faca na caveira, entendeu? Eu tenho que ir para cima. Não pode, de forma alguma, passar com menos nota nessa área que você tem mais dificuldade, tá? Muitas pessoas fazem assim, ah, eu, sei lá, a média é 7 para passar nessa escola, eu vou tirar 6. Ou então eu não vou dar muita importância porque, sei lá, eu sou cantor, né, eu não preciso saber de harmonia, etc. Não pense dessa forma, tá? Todas as matérias, principalmente as que você tem mais dificuldade, são elas que vão arrasar você durante a sua vida profissional. Então não tenha dificuldades. Trabalhe hoje as suas dificuldades, trabalhe no momento de estudar para que quando você seja um profissional, para que quando você for um profissional, você consiga deslizar na sua arte, para que você não fique preocupado com aquele assunto, tá? Número 4. Teoria é importante? Macaco quer banana? Teoria é fundamental. Se você não tem teoria musical, não tem como você ser um músico. Nath, mas eu conheço pessoas que não sabem isso e tal, tocam um instrumento. Até quando? Até quando que ele vai tocar esse instrumento? Ele vai conseguir entrar numa orquestra legal? Vai continuar lá na orquestra pequenininha que ele toca? Então é isso que eu quero dizer. Sem o aparato teórico, não tem como você galgar novas posições. Não tem como, tá? Eu vou ser bem muito taxativa nesse assunto. Tem muita gente que não liga para as aulas de percepção, que não liga para as aulas de posolé rítmico, que não se importa com as aulas de harmonia, de história da música, com análise, entendeu? Isso tem muita matéria complicada dentro da música. Tem muita gente que ignora, né? Eu vou dizer para você, vai ter uma hora, vai ter uma hora, um momento na sua subida, na sua escalada musical, que isso vai fazer diferença para você. Tá? Que a compreensão de uma música vai fazer diferença na sua interpretação. É isso que eu tenho a dizer. Tá bom? Então, por favor, se esforce para saber teoria. Muito bem. Não é... Não... Eu vou falar isso especificamente para os alunos da escola municipal. Para o pessoal de conservatório, de tatuí e de outras escolas que tem ao redor, né? Do nosso Brasil. Mas não passem raspando nas matérias. Sejam excelentes naquilo que vocês decidirem fazer. Por favor, eu imploro. Porque isso faz toda a diferença. O cantor, ele já tem uma fama infeliz por aí. De que cantor é burro. Por isso. Né? Porque os cantores não se preocupam em ter um conhecimento. Ou uma... Não estou generalizando, tá, gente? Estou dizendo assim de uma forma como a gente é visto. Não como eu vejo. Tá? Mas como a gente é visto. A gente é visto como pessoas que não têm uma profundidade musical. Um conhecimento musical mais acertado. Como se a gente só se preocupasse com a nossa linha. A gente não olhasse embaixo, né? Da nossa linha melódica. A gente não olhasse harmonia. A gente é acusado de nunca saber se a gente está cantando a terça, a quinta ou a tônica. Enfim, nós como cantores somos acusados de vários absurdos. Mas é absurdo para alguns daqueles que estudam. Aqueles que não estudam não é um absurdo, né? É verdade. Então, isso é uma das coisas que eu acho que é fundamental a gente saber. A teoria é fundamental para a gente chegar em algum lugar, tá? Aí, vamos lá. Vamos para as outras partes mais práticas. Não que essas não sejam, tá? Mas essas partes vêm antes de você tomar a decisão. Aí, você tomou lá a sua decisão de que você vai estudar música, né? Você vai se esforçar para você ser um cantor profissional, tá? Daí, tem outras coisas que você precisa ter. Você precisa ter um professor em quem você confie, tá? Um professor em quem a gente confia. Um professor confiável. O que é um professor confiável? Primeiro, um professor que tenha empatia com você. Ele tem que se importar com você em todos os âmbitos da sua vida musical, né? Ou da sua vida. Nós cantores, nós somos um instrumento. Então, tudo aquilo que nos tange ou que nos afeta deve ser matéria de preocupação para o nosso professor também. Se o seu professor não se preocupa de forma alguma com a sua vida pessoal, não quer saber quem você é, quais são as suas dificuldades, de onde você vem, se ele não entende, se ele não tem um relacionamento com você, esse professor já não é confiável, tá? Minha opinião, ele já não vai te levar a lugar algum. Se ele for só porrada na sua orelha, né? Não, você tem que fazer isso, tem que fazer... Se for só exigência e ele não tiver uma relação com você, é difícil que esse professor vá conseguir te inspirar ou te conduzir a algo maior, tá? Não é impossível, mas é difícil. Quais são as outras qualidades de um professor confiável? É um professor que você, de certa forma, sabe que ele já exerceu ou exerce a profissão que você está buscando exercer, ok? Então, se você quer ser um cantor profissional, o seu professor tem que ser também um cantor, ou tem que ter sido um cantor, entende? Essa dica que eu estou dando, essa opinião que eu estou dando, é uma opinião que me foi dada pela Neide Thomas, que foi minha professora também antes, e ela me falou muitas vezes, quem não é cantor não pode ensinar, né? Ela falou isso muitas vezes. Então, se você não foi cantor, ou se você não é um cantor, ou se o seu professor não foi, ou se ele não é, você percebe que ele não exerce essa profissão ou nunca exerceu, é muito difícil que ele vá também conseguir te levar a exercer essa profissão. Então, isso é uma coisa chata de dizer, eu sei, mas é assim que é, tá bom? Muito raro acontecer de outra forma. Um professor confiável também é aquele professor que ele te dá um repertório que seja factível para a sua voz, tá? Então, ele vai te dar uma música que você vai cantar e você vai conseguir realizar aquela música. Não é uma música que você vai cantar e chega na hora que você for cantar no palco, ela dá tudo errado, você não consegue cantar na aula, é muito difícil, né? Então, a gente começa a perceber por esses detalhes, tá? Então, em suma, a gente precisa de um professor confiável para a gente poder chegar em algum lugar. E o professor confiável em todos os aspectos, né? Musicalmente, emocionalmente, espiritualmente, ele tem que ser um pouco o seu guru, assim, senão não vai funcionar, tá bom? Outra coisa é, você precisa ter tempo livre para você estudar, você precisa de horas de estudo, ok? Eu recomendo, e para mim foi assim que funcionou, que aconteceu, eu estudava, quando eu me refiro a estudar, me refiro a canto, porque a parte de teoria, etc., isso já é fora desse valor que eu vou colocar aqui para você de horas, tá? Eu considero que a quantidade certa, ideal, né? Para uma pessoa passar num teste, passar em alguma coisa, né? Quando ela está iniciando a vida musical dela, ela tem que ter um total de 4 a 6 horas de estudo todos os dias. Se não tiver essa quantidade de horas de estudo durante pelo menos um ano, dois anos, é difícil que a gente evolua para chegar num próximo nível. É difícil, tá? Então, tem gente que começa a estudar canto, e aí vai para o conservatório, vai para a escola, enfim, ou vai para a casa do professor com quem tem aula, e aí a pessoa tem aula, e estuda aquele dia, e nos outros dias ela não estuda mais. Ou a pessoa estuda aquele dia, e nos outros dias ela estuda uma hora, como uma manutenção, né? Uma hora não dá nem para esquentar. Eu gasto uma hora para aquecer, para colocar minha voz na posição, o tempo que eu demoro hoje, porque sou profissional, entendeu? Já tem 12 anos que eu trabalho com isso, então, eu gasto isso. Agora, para mim, estudar uma hora, assim, como o pessoal costuma dizer no Nordeste, né? Eu não encho nem um buraco de um dente. Eu preciso bastante tempo para estudar, isso não é suficiente para mim, tá? Então, eu recomendo de 4 a 6 horas todos os dias a pessoa estudando. Ora, Natália, o que eu estudo? Eu passo 4 horas, 6 horas cantando? Não, a voz não aguenta 4 horas, 6 horas cantando. Mas a gente gasta, dessas 6 horas, de 4 a 6 horas, a gente gasta pelo menos metade cantando, tá? Claro, a gente tem intervalos, a gente estuda 40 minutos e descansa 20, ou estuda uma hora e descansa mais 20 minutos, vai muito de cada voz, quanto tempo que você percebe que a voz está descansada, sem que você esforce demais, né? Então, eu, por exemplo, gosto de fazer 40 minutos 20. Eu gosto sempre dessa coisa, né? Desse esquema. Então, eu geralmente estudo 3 horas seguidas, e eu faço isso, 40 a 20, 40 a 20, 40 a 20. Nesses 20 minutos, eu não falo, ó, vou desligar, vou assistir Netflix por 20 minutos para relaxar. Não. Nesses 20 minutos, eu gasto sem cantar, né? Então, o que eu faço? Eu pego a partitura, eu traduzo, eu fico olhando a frase, sei lá, delimitando qual o objetivo da frase, a direção da frase, qual que é o ponto culminante da frase, harmonicamente pensando o que é tensão, o que é relaxamento. Eu faço todo esse trabalho, né? Às vezes, não. Mas eu estou falando aqui de uma hora específica que a gente está tentando entrar num corpo profissional, ou, enfim, fazer um teste para uma ópera, um teste para alguma coisa que a gente quer passar muito, tá? Então, tem que ser mais ou menos assim, ok? Então, vamos lá. Item número 7. Você tem que estudar solfejo. Se você está tentando entrar num corpo profissional, porque você quer ser um cantor, não tem como você entrar se você não souber solfejo. Você tem que saber. Nem que seja um pouquinho, mas você tem que saber, tá? Uma das coisas que os cantores sempre negligenciam é o solfejo. Então, eu gostaria de deixar claro que o solfejo é a alma do seu teste. Ele não é tudo, mas ele é a alma do seu teste. Se você fizer um solfejo ruim, Olha, e geralmente se perdoa se perdoa um cantor que não for muito bem num teste. Mas não se perdoa um cantor que fizer um solfejo meia boca, ou que fizer um solfejo sem noção, assim, quando a pessoa não sabe. Porque tem gente que tem a cara de pau, né? De ir num teste de couro profissional, não saber solfejar, e vai lá e, tipo, inventa. Aí a pessoa acha que o Espírito Santo vai descer e que vai ler as notas pra ela. Tipo, é óbvio. Pra quem tá na banca, é óbvio que você não sabe nem por onde começar. Você não sabe nem o tom, tá? Então, é complicado, tá? Mas eu vou dizer pra você, assim, de coração, não tem como. Se você não souber solfejo, tá? Como estuda solfejo, Nath? Bom, eu tô colocando aí umas aulinhas de vez em quando pra gente iniciar o assunto solfejo, mas solfejo é um assunto muito complexo. Quando eu entrei no couro que eu trabalho, eu não tinha um conhecimento de solfejo que eu tenho hoje, obviamente, e eu não tinha o conhecimento que eu até precisava ter, né? Mas a pessoa que me contratou na época foi muito generosa comigo, né? Porque eu fiz um bom teste de canto, digamos assim, meu teste de solfejo não foi lá essas coisas, mas eu não era uma pessoa sem noção, entendeu? Eu estudei muito solfejo, mas é que ela sabia que eu não tinha tido as aulas necessárias, né? Pra saber. Mas ela sabia do meu esforço, digamos assim, ela sabia qual era o nível que eu tava na escola e que naquele nível eu não poderia ter o nível de solfejo que eu apresentei naquele dia, digamos assim, tá? Bom, dito isso, o que eu posso dizer pra você é que às vezes a gente não faz um grande trabalho na hora, mas o nosso trabalho ele é visto por todos durante o tempo que a gente trabalha, né? Então eu posso dizer da minha própria experiência que quando eu fui contratada pra trabalhar no couro que eu trabalho, muitos dos meus professores deram depoimentos positivos sobre mim, né? A pessoa que ia me contratar falou, bom, ela tem o perfil pra fazer isso, o perfil pra fazer aquilo, ela tirou nota boa nisso, 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 naquilo, mas nisso a nota dela não foi tão boa. Quem foi que completou a nota? O telefone. Ligaram pros meus professores um a um e perguntaram como é que era fulana, né? Como que é a Natália? Qual a nota que ela tirou na matéria tal? Como que ela é? Então o histórico completou de certa forma aquilo que ninguém sabia muito bem se era bom ou se não era, né? E eu estudei muito, gente. Eu me lembro que na época que eu fui fazer o teste eu tive acho que, sei lá, quatro a cinco meses pra estudar. Os meninos tinham três anos, né? Os meus filhos, não sei, pra quem não sabe, eu tenho gêmeos. Hoje eles têm quinze. Minha idade. E na época eles eram bebês, né? Precisavam comer, precisavam fralda, tudo, né? Porque com três anos de idade ainda tem um monte de coisas que acontecem com os bebês. Eu não lembro mais, mas eu lembro, graças a Deus, eu não lembro. Mas eu lembro que eram muitas tarefas, eu tinha que fazer muita coisa. E eu estudava, apesar de tudo, eu estudava oito horas por dia. Era dando banho em um e estudando do outro lado. Sofejo, especificamente. Era o que eu mais estudava, porque era a minha maior dificuldade. Então, eu estou contando essa história toda pra vocês. Depois, com o tempo, a gente pode, sei lá, destrinchar mais essa história, se vocês quiserem. Mas foi isso. Eu estudei muitas horas. E essa quantidade de horas que eu estudei durante seis meses, foi muito pouco, perto do que eu precisava mesmo saber. Mas foi suficiente pra mostrar que eu já sabia alguma coisa. Então, é bom dizer isso. Outra coisa que eu queria falar, o item número oito. Tem que tocar um instrumento. Sem tocar um instrumento, é muito difícil você se acompanhar, você ter uma noção melhor do que tem que fazer. Mesmo o sofejo, ele não dá essa noção. A gente tem que tocar um instrumento, seja ele qual for. Falta, pandeiro, o que for. Você tem que tocar alguma coisa. O pouquinho que você tocar no seu instrumento, ele vai te dar uma evolução musical maior do que o próprio canto daria. Tá bom? É bem importante isso. Eu não vou me alongar nesse assunto do instrumento, porque eu acho que isso é óbvio. Tá? Ah, Nath, mas eu não sei que instrumento, qualquer um, já falei. Ah, mas eu não sei. Tipo, eu tenho que começar a acordar agora. Ah, mas eu não tenho tempo pra estudar. Desiste. É, entendeu? É meio isso. Eu acho que tem. Acho que todo mundo tem tempo pra estudar. Entende? Eu fui muitos dias, muitos dias sem dormir. Muitos. Foi bom. Tá? Pra mim deu certo. Né? Item número nove. Tem que se apresentar em público. Sim. Você tem o material do teste que você vai fazer, né? Você pesquisou lá o edital, você sabe qual é a música que você tem que cantar, quantas músicas você tem que cantar, você tem tudo isso. Tá? Mas, você precisa se apresentar em público. Mas, Natália, eu vou cantar. A área que eu vou cantar no teste, eu vou cantar em público, como, onde, quando, sei lá, na sua igreja, une seus parentes todos na sua sala e canta pra eles. Você precisa ter a vivência de cantar em público. Porque você vai cantar numa sala com uma banca que vai ter X pessoas lá na banca, às vezes três, às vezes quatro, às vezes cinco. E é muito constrangedor cantar pra cinco pessoas. Então, acostumem-se. Tá? Canta pra um monte, depois canta pra menos, chamam os amigos, chamam os vizinhos, entendeu? Gente que não entende nada de música erudita. Pode chamar, entendeu? Essas pessoas são as que mais entendem. Por quê? Porque elas vão te dar um feedback real do que elas estão sentindo. Se elas estão percebendo o que você está cantando, qual que é o assunto. Você fala, ah, mas a minha mãe não fala italiano, minha mãe não fala latim. Gente, tá um barulho aqui hoje, desculpa. Então, minha mãe não fala italiano, minha mãe não fala latim. Como que vai ser, né? Como que eu vou cantar pra ela, ela vai saber o que eu estou falando. Ora, se você está cantando e ela não percebe qual é a emoção, qual é o sentimento que você está demonstrando, zero pra você. Tá? Porque a emoção e o sentimento, elas são universais. A sua mãe, a seu pai, a sua vizinha, ela tem que perceber. Você está falando de amor, você está falando de alguma coisa alegre, de alguma coisa triste, ela tem que saber alguma coisa, ela tem que perceber. Se ela não perceber, é porque você está cantando mal. Então, melhora. Tá? Então, eu sempre recomendo cantar em público. Item número 10. Você precisa de apoio. O que é apoio? É uma rede de pessoas que te apoiam, que cuidam de você no sentido de te motivar, de orar por você, rezar, sei lá, o que quer que seja. Tá? Mas uma rede de apoio. Essa rede de apoio pode sim ser o seu pai e a sua mãe. Mas se não for o seu pai e a sua mãe, não entre em pânico. Tá? Deus sempre providencia pessoas para cuidar de nós. Às vezes, não é o seu pai e a sua mãe, às vezes, é outro. Tá? No meu caso, por exemplo, eu nunca tive apoio do meu pai e da minha mãe para estudar música. Muito pelo contrário. Eles me atrapalharam bastante. Então, o que eu posso dizer para vocês é que se vocês tiverem vizinhos que ajudem... Por exemplo, eu tive uma vizinha maravilhosa que se chama Karen Brandão. A Karen é responsável por eu estar aqui hoje. A Karen cuidou do Isaac e do Jonatas quando eles eram bebês para eu poder estudar, para eu ir para a escola. Ela cuidou muitas vezes. Eu não tive uma pessoa que ficasse com os meus filhos. Eu não tinha dinheiro para pagar alguém. E mesmo eu precisava estudar. Eu precisava ir até a escola estudar. Eu precisava ir fazer os ensaios. Eu não tinha condições. E ela cuidou dos meus filhos. Ela ia na minha casa. Ela limpava a minha casa. Ela lavava a roupa dos meus filhos. Por puro amor. Então, se Karen, você estiver me ouvindo, me vendo, eu queria... Eu sempre quis te dar um muito obrigado depois de tudo. Já faz muitos anos que nós não nos vemos. Mas nunca foi possível. Hoje a gente mora muito longe. Perdemos o contato completamente. Mas eu queria muito te agradecer. De coração. Se não fosse por você, eu não estaria aqui hoje. A Karen era a minha vizinha. E também congregava na mesma igreja que eu. Ela foi uma mãe, um pai, um irmão, uma irmã. Ela foi a família inteira para mim. Ela e a irmã dela. E os filhos. E essa rede de apoio, para mim, foi fundamental. Se não fosse isso, eu realmente não teria chegado. Eu tenho certeza. E o que eu quero falar para vocês em relação a isso é que vocês precisam ter uma rede de apoio. Sejam amigos, sejam vizinhos, sejam irmãos, sejam parentes. Sabe? São pessoas que vão te motivar, que vão te ajudar na sua dificuldade, assim, na parte mais grossa de tudo. Se você não tiver um dinheiro para a condução, aquela pessoa acredita em você. Ela vai te dar dinheiro para a condução. Entendeu? Sei lá. Você não tem uma roupa adequada para ir no seu teste no dia. A pessoa vai lá, ela te dá a roupa. Ela te ajuda. Entendeu? Você precisa comprar uma partitura que você não consegue baixar em PDF em nenhum lugar nenhum. Você precisa comprar a partitura. Precisa pagar uma taxa de inscrição. E aquela pessoa está ali e ela te ajuda. Você entendeu? Então, precisa ter uma rede de apoio. Precisa ter pessoas que acreditam em você e se cercar dessas pessoas. Esse item que eu estou falando é um item também muito, muito importante. Tá? Se você não tiver ninguém, porque é impossível, a gente sempre tem alguém que quer ajudar. É que às vezes a gente tem a dificuldade de receber essa ajuda. Tá bom? Mas se você não tiver muitas pessoas, ou tiver um ou dois, enfim, você faz parte da sua própria rede de apoio. Você tem que se automotivar. Você tem que escrever bilhetes para você e colocar pela casa para se lembrar por que você está fazendo isso. Por que você está sofrendo? Por que você está perdendo, sei lá, o dinheiro do seu almoço para pagar a condução? Entendeu? Por que você está... Enfim, são muitas privações que a gente passa e eu passei por muitas para conseguir chegar, entrar mesmo nesse trabalho que eu tenho até hoje. Então, eu passei por muitas. Eu não sei... Eu espero que vocês não passem. Mas se passarem, fiquem firmes. Tá? Porque dá certo. A gente tem um Deus que cuida de nós, apesar de tudo. Tá? Sempre tem um Deus que cuida de nós. É isso que eu tenho a dizer para vocês. Apesar de tudo. Tá? Eu sei que eu estou me repetindo aqui, mas eu queria te motivar a não desistir por essas questões. Sabe? Por dúvida e tal. Eu estou em dúvida. Eu estou com medo. Não desiste por causa disso. Tá bom? Deus, Ele sempre coloca pessoas no nosso caminho que nos direcionam, nos iluminam, nos ajudam, nos conduzem. Tá? Até do ponto de vista financeiro, a gente consegue ajuda. Tá bom? Bom, vamos para o próximo item. Número 11. Só tem um 12. Tá bom? Conheça o seu repertório. Conheça o seu repertório muito bem. Saiba ele de trás para frente. Se você puder, se você conseguir cantar o seu repertório de ponta cabeça, se você conseguir cantar o seu repertório inteiro no lugar que tem muita gente fazendo barulho, sabe? Você precisa saber ele tão bem que ele sai sozinho. Então, são muitas repetições, são muitas horas de estudo até você conseguir esse nível de maturidade. E mesmo assim, corre o risco de chegar no dia que você está muito, muito nervoso e você ainda estraga tudo. Tá? Então, assim, faça tudo o que você puder fora para garantir que quando você chegar lá não sejam essas coisas a atrapalhar o seu performance e o seu desenvolvimento na hora de cantar. Ok? Então, faça tudo o que você puder para conhecer muito bem esse repertório. Tenha um repertório de pelo menos 12 músicas. Tá bom? Não vai assim liso para cantar no seu teste Ah, só tenho essas. Só estudei essas. E só sei essas. Não faça isso. Tenha pelo menos 12. Porque numa situação, sei lá, que você escolheu a peça errada ou seu professor escolheu uma peça que não é o que o maestro quer ouvir, ele vai falar o que mais você tem. Aí se você abre a boca e diz eu só tenho isso Que desespero, né? Imagina? Você não entrar, você não conseguir o emprego que você queria tanto porque você não tem uma quantidade X de músicas que você não tem outras. Não faça isso. Tá bom? Faça tudo o possível e o impossível para você limar todos os problemas que poderiam acontecer que você pode resolver. Coisas que você pode resolver. Repertar uma coisa que você pode resolver. Tá bom? Tenha um repertório de pelo menos 12 músicas dentro daquele estilo que vão te pedir. Então se você vai fazer um teste para uma ópera tenha pelo menos 12 áreas de ópera boas. Se você vai fazer um teste para um coral 12 áreas de oratório entre áreas de ópera que estão dentro daquele estilo e dentro daquele período. Áreas de, sei lá, de missas. Enfim. Daquele repertório. Tá bom? Tenta se esforçar para pelo menos isso. Isso é o mínimo, gente. É o mínimo. Tá bom? Por ano um cantor tem que ter pelo menos 10 áreas de ópera ou de oratório decoradas, prontas. E pelo amor de Deus, não me vão no teste com partitura. É sempre decor. Ok? É sempre decor. Não tem opção para isso. Ah, mas eu estudei e eu não decorei ainda. Se mata. Se mata. Não entra no teste com partitura. Pelo amor de Deus. Eu discordo. Tá? Há aqueles que não discordam de mim. Aliás, que não concordam comigo. Mas eu discordo completamente de uma pessoa fazer um teste sem estar de cor. Eu discordo. Veementemente. Número 12. Simule o seu teste. Várias vezes durante o seu tempo de estudo pegue um momento para simular o seu teste. Ou seja, você vai entrar na sua sala, vai imaginar que a banca está ali, você vai cantar para eles e concentrar das músicas todas que você tem que cantar do início até o final sem errar. Errou? Volta. Do começo. Tudo. De novo. Tá? Isso é simular um teste. Simule o seu solfejo, simule a sua prova de canto, simule a sua prova de quarteto, se for o caso. Enfim, cada coro tem uma forma, né, de avaliar, as pessoas que entram, os seus integrantes. Mas simule todas as fases. Sempre. Esteja preparado para elas emocionalmente. Para que quando chega na hora você pelo menos tenha o que apresentar. Não fique, não entre em pânico ou seja tudo uma grande surpresa. Tá bom? Bom, dito isso, esses são os itens fundamentais. dormir bem, comer bem, não beber, não fumar, essas coisas, vocês já sabem, eu não preciso falar. É óbvio. Mas se alguém tiver dúvida, escreve aí que eu vou respondendo a medida do possível. Tá bom? Bom, meus queridos, mais ou menos era isso que eu queria dizer hoje para vocês, compartilhar isso tudo. Agradecer de coração cada um de vocês que assiste, que compartilha comigo as suas dificuldades, que me pede conselho, que me pergunta as coisas. Eu faço esses vídeos por mil motivos, porque eu gosto de compartilhar as coisas que eu aprendi, as poucas coisas que eu venho aprendendo, eu gosto de dividir. E também porque para mim foi muito difícil no início de tudo, quando eu comecei a estudar música, foi muito difícil conseguir as informações que hoje eu divido com vocês. Então, eu fiz assim, uma coisa, é como uma promessa para mim mesma, quando eu chegasse eu ia dividir. Eu nunca mais ia deixar que uma pessoa passasse por tudo que eu passei. Entende? Eu, de certa forma, quero diminuir, quero dirimir o seu sofrimento, a sua dificuldade, porque eu sei que é muito difícil esse assunto, o assunto música erudita, é muito complicado a gente ter acesso a todas as informações, mas eu prometo para vocês que tudo o que eu sei, tudo o que eu souber, eu viero a saber, que eu vou dividir. Tá? Na medida do possível, claro, do meu tempo, da minha possibilidade, mas eu estou aqui para isso. Então, eu quero muito agradecer vocês por essa possibilidade que vocês abrem aí no coração de vocês, na casa de vocês, na vida de vocês, de me escutar e dizer que a recíproca é verdadeira. Eu recebo muito carinho de vocês de volta. Muito obrigada por tudo, um beijo grande e até a próxima aula.